Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa nova disciplina, disciplina de proposta de projeto para gestão pública. Essa disciplina antecede a nossa confecção do TCC, então é uma disciplina bastante importante onde nós vamos verificar todas as diretrizes de como elaborar o seu TCC, seja ele um relato técnico ou seja ele um artigo. Esse é o momento dos alunos de vocês começarem a pensar nas equipes para a realização desse trabalho, de pensarem também nas práticas que vocês têm no dia a dia, lá onde vocês trabalham, para começar a colocar isso no papel, sistematizar todas essas ideias que vocês tiveram durante o percurso da graduação até aqui, sob a forma de um trabalho de conclusão de curso. Isso muitas vezes acaba sendo uma questão, para ser desmistificado, o pessoal tem medo do TCC e tudo mais, mas é uma coisa simples, basta ter um pouco de disciplina e um pouco de tempo para a realização disso sem maiores percalços. Espera-se dessa disciplina alguns pontos básicos de vocês alunos. Primeiramente, nós esperamos que ao final da disciplina vocês já tenham formado as equipes. As equipes serão de três alunos, mais ou menos como vocês fizeram no seminário integrador, nas versões passadas. Então, cada equipe de três alunos será formada durante essa disciplina de proposta. Ao final da disciplina, vocês verão um campo lá no Moodle para colocar o nome de todo mundo de uma forma mais sistematizada. Isso vocês verão ao longo da disciplina. E também, outro objetivo da aula, da disciplina, vai ser que vocês já tenham uma proposta de pesquisa alinhada ao final. Então, que você tenha um objetivo, um problema de pesquisa, uma hipótese, uma justificativa, não será nada elaborado. Será um padrão que vocês poderão seguir daqui para frente. A partir dessa ficha inicial, onde constarão o seu problema de pesquisa, seus objetivos e tudo mais, vocês serão encaminhados aos professores, posteriormente na disciplina de TCC, aos professores orientadores. E o professor orientador será selecionado a partir do seu conhecimento em determinadas áreas. Então, é bacana que vocês façam, tenham um bom tempo para fazer esse TCC, essa proposta do TCC, para na hora que for para o orientador, vocês tenham uma união ali mais agradável em relação a isso. Muito bem. Haverá duas formas para a gente fazer o TCC. Uma das formas será o relato técnico e a outra forma será o artigo científico. O relato técnico é uma modalidade um pouco mais moderna de conclusão de curso, que a gente está acostumado com a monografia, com algo um pouco maior, mais denso, mas como nós estamos em um curso de gestão pública, um curso de tecnologia. Então, adaptamos a esse modelo mais moderno de TCC, que consiste no relato técnico. Nós falaremos sobre o relato técnico no próximo vídeo, de uma forma mais detalhada, explicando como é, como funciona e algumas particularidades. A outra forma, o artigo científico, é um pouco mais conhecido nosso, principalmente dentro da academia. Então, ele tem uma estrutura um pouco mais conhecida e a gente tem familiaridade um pouco maior. E também veremos um vídeo mais à frente somente sobre como fazer, como elaborar um artigo científico. Nós falaremos disso nas próximas aulas, nas próximas abas aí do Moodle que vocês vão abrir. Então, essa disciplina será dividida basicamente em quatro tópicos, em que o primeiro, fora essa introdução, o primeiro tópico será um autoestudo referente ao relato técnico e todas as suas particularidades. O segundo será sobre o artigo científico e suas particularidades. O terceiro será referente à atividade que vocês colocarão o nome da equipe e de todo mundo que está formando, essa equipe de três pessoas. E, por fim, vocês enviarão via o Moodle essa proposta do TCC, seja relato ou seja artigo. Mas, ao final da disciplina, então, espera-se que vocês enviem esse ensaio, esse pré-projeto do TCC. Ok? Então, nesse primeiro momento, gostaria de dar as boas-vindas a todos que chegaram até aqui. E, nos próximos vídeos, estaremos conversando um pouco mais sobre todo esse mundo aí da elaboração da proposta de projeto para a gestão pública. Um abraço e até!